Qual foi meu speech? Vim anunciar aqui pra vocês esse PC game Afrodite que a Pichal mandou de presente pra nós. Esse monstro contém um i5-13400F de processador, 16GB de RAM, um RX 5600 Street de placa de vídeo, 500GB de SSD NVMe e muito mais. Ficou interessado? Clica no link da descrição pra adquirir o seu. Não se esqueçam de me ouvir nas plataformas digitais. Vamos pro somzão, bora! Nascido nobre não, isso me importe, mas eu sigo forte no silêncio. Talvez a morte, irmão, passou em suas mãos, amadureceu de quem sou. Nunca nesse mundo iria te julgar, mas essa raiva toda não compensa. Jamais você iria me escutar, então falar não vale a pena. Mantive silêncio, escondi pensamento, traição. Eu lamento, tô firme, palavras foram vento. Mano nesse segredo, escondei o silêncio daquilo. Long shot rosinante, rucinante sou. Desajeitado e cansado, por tudo que passou. Quem quer sofrer, mas quem realmente sou. Diferentemente do meu irmão, sou movido por rango. Com o silêncio dessa fruta, escondi seu choro. Maravilhão lançadas, não vão reatar de novo. Até eu conhecer esse trafalgar. Encaixei familiar, esse seu lado é emocional. Nunca perdiu nada pra mim, entreguei tudo que eu podia. Você já sofreu tanto, acho que a morte não merecia. Nem sua família merecia morrer, não. Por isso, te entreguei a fruta. Eu entendo a sua dor, lá. Você precisa viver. Não se importe com o seu choro, afinal você tá com o silêncio. Dove ser que é cheio de feridas, não importa o que eu diga. Mas eu sempre amei nossa família, nunca deixaria. Então, me perdiu pelo que eu fiz, mas foi preciso. Essa escolha me levou à morte. Não que eu me importe, esparido, um quixote. Acabei com a vida do seu irmão, coração. Enquanto o Lau foge, silêncio. Pode chorar, pode gritar. Sei que dói, mas sobreviva. Não se preocupe, abafei a sua dor, abafei a sua dor pra não virem. Não olhe para trás, trafa a alga dela. Eu segurei até meu último suspiro. Se na antecedência do meu coração, me mantive em silêncio. Escondi pensamento, traição. Eu lamento, tô fi. Palavras foram vento. Eu permaneci em segredo. Escontei o silêncio daqui.